Ah, tô passando por um divórcio, tô passando por um rompimento. Vocês lembram a primeira vez que vocês foram deixados, deixadas, num namoro lá na adolescência, com 14, 15 anos? O tamanho da dor do mundo ia acabar? E de mais velho? A diferença que é? Por quê? Porque a primeira vez você não tinha ferramenta, você não tinha experiência, aquela foi a primeira experiência. Então a primeira experiência, o vivido, dá ferramentas, dá experiência de caminhos, agora eu já sei que é por aqui, por aqui, eu tenho que usar isso, tenho que usar aquilo. E aí eu sei na segunda, mesmo que doloroso, que a dor vai passar, mas eu tenho ferramenta, eu sei que o mundo não vai acabar, entendeu? Eu sei que eu tenho ferramenta pra construir. Quando a gente não tem, e a gente tem N situações da vida que a gente não teve experiência, e aí tem pessoas que sofrem demais por falta de experiência, porque aí teve muita castração, muita bolha, e é por isso mesmo que essa nova geração é uma geração muito avançada, mas tem um problema que os pais não eram avançados. Olha que interessante, né? Há mentes, cérebros mais avançados nessa geração, índios, cristais, tem pessoas muito mais avançadas nascendo, só que os pais não eram avançados, os pais não têm essas mentes. Então esses pais, eles, na verdade, lembra do efeito pêndulo? A gente sempre fala que uma geração quer consertar a outra geração, né? Uma geração, ah, meu pai me bateu demais, me batia de cinta aí com o fio da máquina, era sempre o fio da máquina, não sei que tinha o fio da máquina, que todo mundo apanhava de fio da máquina numa geração. Algum avô, algum pai, você já deve ter escutado do fio da máquina. Aí a outra geração faz o quê? Não bato no meu filho, apanhei demais, não bato no meu filho. Aí eu não faço nada. Ou bater, eu tô colocando um exemplo que não tem que bater mesmo. Mas eu tô colocando um exemplo que, assim, vai pro fitupêndulo do nada, tipo, não faço nada. Aí aquela geração precisava lá de X limite, precisava de... Não tem. Então, sempre que a gente quer consertar um exagero de um, a gente faz o exagero dessa coisa. E não é isso, né? Até que a gente irá a outra, na terceira ou na quarta geração, que a gente vai entrar no equilíbrio. Mas você vai ter uma coisa arrumada do baby boomer, às vezes ser arrumada lá pela milênio, sabe? Mas a milênio tá cagada em outros assuntos também. Por quê? Porque teve também esse efeito dos pendos, não teve? Então, a gente vive aí, pais, talvez que... Qual é a geração que a gente vive? Nós aqui, de 40, 55, 60, essa média aqui. Essa galera aqui, entre 40 e 60, a gente teve pais extremamente controladores. A gente teve uma geração de gente, né? Narcisista e controlador, beleza? Vocês podem ver que a maioria da galera que a gente pega, narcisista, controlador, é controlador, é narcisista. Vocês podem ver que a gente tem uma frequência muito grande sobre o controle, perceberam? Vocês percebem que teve muita essa coisa? Claro. Esses filhos vão dar o quê pra essas crianças? O não controle. Num efeito pêndulo. Não vai controlar, não vai colocar, não vai frustrar, não vai traumatizar. Entendeu? Não, olha... Ah, agora meu filho, meu filho tem oito anos, vai fazer nove agora, vai estar com quase nove já. Estamos lá no Suns Club, lá. Ele, ah, pai, eu comecei a jogar videogame no computador, lá, tal. Me compra um mouse lá, tá? Beleza, filha, vamos lá comprar o mouse ali, tá? Aí peguei o mouse ali, não o mais barato, mas um simples. Não, eu quero que o botão do lado, que não sei do quê, que o botão gire, que você acende a luz e lá, 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 lá. Um mouse normal custava 60 reais. Aquele que ele queria era 350. Falei, pera, queridão. Queridão, né? Não tá acostumado. Não, é não. É não. Ficar chateado? Filhão, pode ficar chateado. Ficar chateado faz parte, cara. Pode ficar chateado. A gente pode querer as coisas, a gente tem que aprender a esperar e entender que você não tem a necessidade desse trem agora. Não há sua necessidade. Eu tenho como comprar isso e não vou comprar. Porque você não tem a necessidade. Saiu chateadão lá. Foi o carro, o bico. De boa, entendeu? De boa. Continue abraçando ele, pá. Tô sentindo que precisa cortar o contato, não precisa mimar. Mas não é dar o negócio. Não é pra dar o negócio, entendeu? Aí o que os pais fazem para não ver o bico? Dá. Dá as coisas, entendeu? E fica aí, não coloca limite. Não. Tanto que ele só joga videogame se ele limpar o quintal. Ele tem tarefa. Se ele não limpar os cocôs do cachorro, do quintal, ele não... E parece que é uma tarefa fácil, não. São seis cachorros com um terreno muito grande de sítio. É 3 mil metros. Ou seja, não é uma tarefinha. É uma tarefa. É uma boa tarefa. É pra ele não jogar, né? O menino subjante não joga. Entendeu? Não, tem dia que ele fala. Eu falo, menino, eu nem quero jogar hoje. Ele olha assim e fala... Foda-se pra ele. Mas daí, mesmo assim, ele fala... Se querendo ou não querendo, a tarefa não é pro seu videogame. A tarefa é da casa. É para o outro. Ele sacou isso. Então, essas experiências da tarefa, que eu tô brincando do Theo, é pra vocês entenderem que a criança, ela tem que ter o limite. Ela tem que ter compromisso. Ela tem que ter a sua responsabilidade com o outro. Entendeu? O cocô do cachorro, ele tem que entender... O dia que ele falou assim, foi muito engraçado. Ele falou, não, hoje eu nem tô tanto afim de jogar assim. Deixa quieto. Isso quer dizer o quê? Tipo, não, é só pra mim. Eu tô limpando o quintal para mim. Oi, meu anjo. Pode deixar. Obrigado. Valeu. Ah, é só para mim. Aí ele falou, ah, ah, o cocô do cachorro não é seu. O cocô do cachorro não é seu. É para o outro. É da casa. E aí ele sacou uma segunda coisa. Essas sacações que ele vai tendo em cada experiência é o vivido da Klein. É esse o vivido que eu quero chegar. Esse é o vivido. Então, ah, entendi. Tarefas, essa tarefa bate no outro, bate na vida do outro, na qualidade de vida do outro. Então, tem um impacto no outro. Poxa, deixa eu fechar a porta. Deixa eu deixar a porta aqui. Você pegou lá de cima, sabe? É lá de cima. Então, é só lembrar disso. Esse não vivido todo, o cocô, essa coisa toda, não dá experiência para a pessoa. A pessoa vai para a vida e o pai não colocou isso tudo. E nós estamos vivendo esse momento, tá, gente? De crianças. Então, lembra, do efeito Pendrum. Essa geração 40, 60 aqui, teve países extremamente controladores. Então, eles têm a tendência de defesa, de fazer o contrário, certo? Aí, vão não controlar nada dessas crianças. Vão dar demais. E não vão dar limite nem responsabilidade, nem tarefa, um trabalho. Não vão dar essa responsabilidade. Essa galera... Qual é a tendência dessa galera que está vindo com uma mente veloz, sem castração, que não é uma geração castrada? E ela liga a TV? Ela liga o TikTok? Ela vê piada de cu? Ela vê toda a putaria? Ela vê tudo. E ela já tem LGBT, que mais YZ, X a quadrado. Ela já tem todas as formas da sexualidade que existem. Ela já vê o amiguinho do lado. Ela já vê o tudo, tá? Não tem castração. Então, uma geração sem castração, com uma mente muito veloz, sem limite, o que vai dar dessa geração? Não estou falando só do pior. Tem coisa muito boa nessa geração. Mas essa geração, ela precisa... Ela vai dar uma dor. A dor do posso tudo. E aí, alguém que pode tudo e não encontra o seu eu, que não tem esse limite, elas estão exatamente no final daquela linha, do processo civilizador, aonde? Lá atrás. Vamos lembrar de processo civilizador lá. Vamos lá do Totem Tabu. A gente seguia lá atrás, mil anos atrás. A gente tinha regras. Quando começou a civilização mesmo, a gente tinha muitas regras. Não, não tinha as regras. Então, era uma matança, literalmente uma matança mesmo. O cara tirava a espada e matava você porque você respirou do lado dele. X. A mulher não era nada, a mulher não podia estudar. Oi, Mari. Bom dia. Bom dia. A mulher não podia estudar, a mulher não era nada. Aquela coisa toda. E, bom, não vou resumir a história toda aqui que vocês já conhecem. Esse período de muita... Teve muita dor, né? Porque, por mais que você não tinha regra, quando alguém matava o teu filho, você sentia aquela dor, né? As pessoas foram começando a entender que tinha que ter regras. E aí, eles foram começando a montar regras. As primeiras regras, quais eram? Lembra das primeiras regras? Não pode comer a carne do totem? Eu insisto. Certo? Essas duas primeiras regras da humanidade. E tudo foi girando em torno dessas duas regras. Foro, foro, foro. Entenderam até que chega a igreja católica. A igreja católica, ela é um grande marco na história, tá? Porque ela vai castrar tanto a sexualidade, quanto vai castrar um monte de outras coisas, tá? E ela vai também dar um senso no casamento, da família também. Ela vai marcar muita coisa ali. Nesse, o primeiro casamento, lá no ano 1000, né? Eles eram só por interesse, né? Foi um rei que casou com a própria filha lá, sabe? Que só para não perder o reino, entendeu? Então, os casamentos, eles começaram para não perder os reinos. Então, e assim vai, né? E você vê até hoje, até hoje, quantos anos, mil e tantos anos para frente, os casamentos ainda tendo esse interesse financeiro de, não, mas vamos fazer um contrato que eu vou perder os meus bens. O primeiro casamento, o casamento 1 do ano 1000, que foi para não perder os bens, não para perder os bens do reino, para perder... A gente não pensa dessa forma no casamento até hoje? Não, vou casar com essa pessoa, mas aí tem, eu faço um contrato, que tipo de contrato que eu faço para não perder meus bens? Esse assunto não passa nos casamentos? Até hoje? Cara, a gente não está fazendo o mesmo casamento até hoje. Entendeu? A evolução do amor foi muito pequena, entendeu? Aí depois começou os casamentos, né? Por amor, as pessoas começavam a fugir. A fugir, e aí é muito legal que naquela época as pessoas fugiam e abandonavam o seu reino. Então a princesa que se apaixonava lá pelo plebeu por amor, por amor, ela abandonava os seus bens. Então para viver, aí por isso que vem uma coisa de, um conceito, né? Histórico de, para mim ter o verdadeiro amor eu tenho que abandonar o dinheiro. As pessoas tinham que, para casar, elas tinham que casar com o escolhido, né? Com a escolhida. Porque para ter os bens, para manter os bens da família. Então quando ela casava por amor verdadeiro, ela tinha que fugir. E esse fugir é abdicar, é abandonar os bens materiais. Percebem? Essa coisa? E é muito legal você refletir nisso, porque até hoje a gente tem uma ideia no nosso inconsciente cravado disso. Que amor e dinheiro não se conversam, né? A pessoa que tem, quer dinheiro ou que busca dinheiro, ela não não pode ter o amor. A gente tem, a gente briga com esses dois conceitos aí. Ele tem que evoluir ainda, né? Que vem lá do erotismo anal. Você vai passar pelo erotismo anal, tá? Lá do Freud e tem que evoluir. Tipo, como que essas coisas podem ser harmônicas? Mas pera, quem decide a pessoa que eu vou casar é o amor verdadeiro. Mas tá. E aí, mas eu posso ter dinheiro também? Posso ter dinheiro também. Eu separar essas coisas, ao mesmo tempo que eu posso separar, elas podem vir em harmonia, entendeu? Ou seja, eu quero que vocês vejam que desde o primeiro casamento, do ano 1000, do primeiro casamento, há esse contexto. E aí começou esse contexto de fugir. E essa analogia aí entre amor verdadeiro e grana, a gente tá se batendo até hoje. Mais mil anos depois e a gente tá se batendo com esse trem até hoje. Olha que interessante. Lá atrás, né? No processo civilizador, então eu tenho lá as regras. Aí eu vou começar a colocar regra, regra, regra. Eu ainda sou um sujeito muito primitivo. Então, mas se eu não tiver uma regra que vai fazer assim, para aqui, para, você vai matar o vizinho, você vai transar com todo mundo, certo? Você vai cometer esses erros pela primitividade. Então, foi extremamente importante as castrações num período histórico, tá? Porque senão a gente não ia se tornar a civilização que a gente é. Não ia se tornar. Então, a castração se entende como uma coisa importante. Agora, há desejo e castração, processo de recalto. Processo de recalto, processo neurótico. Aí a gente, com isso, também teve uma sociedade extremamente neurótica. O pico da neurose, da sociedade mais neurótica, é onde nasceu a psicanálise. Aí nasceu a psicanálise. Aí nasceu a psicanálise. Aí nasceu, aí o Freud veio e falou, nossa, que sociedade neurótica. Por quê? E aí ele sacou isso. Ele sacou, tipo, super ego. Por isso que ele fala muito, né? O Freud, ou a teoria freudiana vem muito da coisa de se libertar do super ego, né? Por quê? Porque a psicanálise nasce numa época exatamente aonde veio tanta castração, 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 recalque, 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 era um bando de recalcado, né? E aí um bando de neurótico, certo? E aí pronto. Aí ele, vamos evoluindo como sociedade. A ideia final, qual é? É a volta aos limites. Então a gente tá vivendo numa sociedade hoje sem o limite. Sem o limite. Nós estamos na próxima, Na outra que a gente talvez vai entrar numa boa, tá? Os filhos dos meus filhos talvez vão entrar na melhor época. Por quê? Porque uma das finais é então eu perco todo o controle, eu abdico de toda a castração e tudo é permitido, certo? Aquele aquele que tá eu tô proibindo aqui sai, ó. Já que isso é o processo de recalque e deixa a gente neurótico, então eu vou tirar essa tampa, vou tirar o super L. O que vai acontecer? Então eu vou ter uma sociedade mais primitiva na verdade, certo? Porque os instintos vão sair, então vai ser mais sexo, mais poder, mais fama, vai ser tudo primitivamente mais. Então isso vai, a primitividade vai aumentar. E aí a gente vai olhar e falar assim, puxa, mas isso tá pior. Isso tá pior. Não, olha, como um historiador, vamos pensar como história, assim, tá? Vamos ver a sociedade aqui nessa linha que eu tô dizendo. Olhando pra essa linha é melhor, porque eu tirei a tampa, certo? Então a gente deixa de ser recalcado, deixa de ser neurótico. mas vai ter esse pico de primitividade. E aí é assim, aí é casamento aberto, suindo, cacete a quatro, vai ser tudo, vai ser uuuuh, vai ser tudo, beleza? E beleza, tudo bem, deixa sair tudo, tá? Porque até a sociedade entender que, puxa, agora eu preciso escolher a palavra escolha, a palavra escolha é o centro de tudo, escolha, lembra dessa palavra. Agora, eu escolho os limites, não é porque alguém me impôs, não é porque eu vou pro inferno, não é porque eu vou ser aprovado pelo meu pai, pela minha mãe, não é pelo processo de proibição e castração, é por eu escolho que isso não rola pra mim. Por escolha, eu preciso, eu prefiro ficar com a minha esposa dessa forma, assim, 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 eu prefiro viver dessa forma, assim, 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 seguir as regras, tal, 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 e não é porque alguém me impôs e castração, eu escolho elas. Uma regra, um limite por escolha, tem processo de recalque? Não tem. Essa é a magia, essa é a beleza do negócio. Quando a gente chegar na sociedade, onde a volta dos limites, por escolha e não por castração. Quando a gente tiver a volta dos limites, a gente tá chegando lá, gente, a gente tá chegando lá. A gente tá onde, a gente tinha que chegar num lugar muito bom. Entende que a gente tá num lugar não é tão bom agora, mas a gente vai chegar num lugar bom, mas a gente precisa experimentar que esses instintos todos não levaram ao prazer, não levaram à plenitude, levaram ao seu prazer imediato e levaram à destruição, tá? Ah, e é problema muito mesmo? Ah, você vai lá, vai fazer o bacanal, tá bom, tem problema. Mas é que ele não construiu nada, não constrói a vida, a vida não importa aquela porra, não importa nada. E aí o cara precisa descobrir, a sociedade precisa descobrir, porque fica todo mundo aqui fantasiando assim, tá todo mundo castrado, mas fantasiando, certo? Recalcado, e aí aquele processo de recalque, só sai um monte de neurose, certo? Então, o que nós estamos vivendo que época? Libera aí, vai lá, vai pro bacanal, vai lá, vai fazer tudo aí, tudo, ah, tá bom, fez. É, aí eles tem que ver que tipo, beleza, não deu em nada, Tipo, isso não constrói nada, né? É, não, não constrói nada. Aí eles vão descobrir, pera, os limites e caminhos da família, eles vão redescobrir, a gente vai redescobrir limites que a gente tinha lá atrás, alguns valores que a gente tinha lá atrás, só que é dado como obrigação e castração. então, não era vivido de forma plena, porque não era escolha. Então, quando a sociedade chegar na escolha, na escolha, cada um vai escolher os seus limites, então é a volta dos limites. Então, essa sociedade, né, voltando aos caras de 40, 60, que foram castrados demais, né, tiveram muito controle, vai descontrolar essa sociedade, muito inteligente, mais avançada, mas sem controle, vai perceber o quê? que precisa de limite. Então, a do meu filho ou a do meu neto, uma das duas, não sei qual, mas uma das duas vai perceber que, pô, mas isso aqui não compensa, isso daqui, esses caminhos não são legais, eu preciso de alguns limites, eu preciso de regras, a gente precisa de regras. Aí, essa volta por escolha deles, consciente, não vai ser nenhum indivíduo recalcado e nenhum indivíduo primitivo. Sociedade é legal, essa próxima aqui vai ser legal. Eu não sei se vai ser do meu filho, do meu neto ou do meu bisneto, não sei, mas, mas tá aqui, não tá com a gente, viu? A boa notícia é, não tá com a gente, tá? A gente vai, a nossa geração é fudida mesmo. A gente ainda tá, ainda, a gente tá nesse meio do caminho que teve os pais castrados pra caralho, recebeu todas as castrações e vive numa época descastrada. Aí, a gente fica assim, ó, não é proibido, não, não é proibido, não, eu vou, então, eu vou pra casa de swing, não, mas não pode, eu fico culpado, eu vou pra igreja. Aí, fica, eu fico aqui assim, aqui no meio assim, entendeu? Essa é a geração do 40 e 60, totalmente perdido. Entenderam? Sacaram a parte histórica aqui, entendeu? Esse processo. Oi, Edu, eu tenho um cliente que é advogado, né, ele falou assim pra mim, tem uns 45 anos da minha idade. Ele falou, Fê, tá muito difícil lidar com essa galera boa que tá vindo, os moleque aqui do escritório, porque eu sou muito sarrista, sempre brinquei, sou na época do bullying, né, como você, e eu falo as coisas ele escolhendo assim pra mim, ó, tipo, qual a graça? Qual a graça? Ah, desculpa, é coisa de tiozão, né, mas ele fala, precisa tomar cuidado como advogado, que eu sei que agora, inclusive, dá cana, tem umas coisas que você fala. Com certeza. É muito difícil, isso, eu tô pisando em ovos. Agora acabou. Eu já tratei vários grandes empresários que vieram, sabe, de trás, assim, milionários, estão, assim, enlouquecidos, enlouquecidos com a coisa. Eu não falei de um caso que eu tratei do que o cara perdeu a voz? O cara que eu, não é do caso que eu perdiu a voz, por causa dos funcionários, dos jovenzinhos, ele vem de uma época onde ele podia gritar, xingar, ofender, ele é extremamente arrogante. Xingava e gritava, eu ofendia e batia na mesa e era arrogância lá no céu. Agora, cara, você não pode falar assim comigo não, vou te processar. Ah, então você é mandado embora. Aí, processo. Aí o outro, o outro, o outro, o outro, ele não controla mais ninguém, tipo, acabou, para, aqui não, aqui você não vai gritar mais, cara, aqui você não vai dar de louco. ele perdeu a voz, ele não consegue mais falar, porque se ele falar, ele pode ser processado, ele literalmente perdeu a voz, ele fala assim, ele fala assim. E ele foi mil médicos, né, como eu dou palestra em congresso de voz, né, a última que eu dei, o congresso internacional da voz, ele me viu lá e tal, e veio, eu tipo, cara, porque ele passou, todos aqueles fonodiólogos que estavam no congresso, ele passou por todos, ele, nada, aí, aí, no consultório a gente entendeu, simples, quando começou, e aí ele perdeu a voz bem nessas épocas, sabe, de, os caras, essa geração, com o limite, e falar assim, aqui não, aqui você não controla, queridão, não é desse jeito, e o cara, perdeu a voz, literalmente, literalmente, então, sim, vamos entrar nessa época, entenderam bem esse processo aqui, é legal os canalistas sempre entender, não só o caso individual da cara, mas aonde ele está inserido como na sociedade, né, ó, pera, porque assim, a gente vai ter todas as variáveis, né, pode ver, eu coloco os limites no TEL, não acredito que o TEL, já é, muito fora da curva de todos os amigos dele, ele recebe os amigos dele em casa, você fala, meu, é um bando de criança que está escutando o Galinha Pintadinha ainda, o TEL está lá na frente, assim, e o TEL, ele tem que ter paciência ali com algumas coisas ali, porque os moleques não tem limite, os moleques são todos loucos, tudo bem, ele aí, agora ele está aprendendo uma segunda coisa, que é saber lidar com o que o outro não aprendeu, tipo, olha, mas ele não aprendeu, mano, relaxa, fica de boa, ele vai lá, ele tenta acolher, ele fala, entende, você não entende, os moleques, a gente ia aprender isso com 40 anos, esses tipos de conceitos tem que ser ensinado já, já, entendeu, já, já o mais rápido possível, mas é isso, o TEL não é referência, né, tem uns loucos em casa ensinando ele, agora, a sociedade não está nessa fase aí, não, essa fase está no liberar, e aí, claro, cada um vai ter a sua indivídua da idade, tem gente que vai colocar limite, tem gente que ainda vai colocar o limite de 40 anos atrás, um tipo de controle regra absurdo, só que agora é o seguinte, vocês vão perceber que, lembrem disso, vocês vão receber esses casos, bastante esses casos, quando há uma sociedade, por que é importante a gente entender de fase da sociedade? Porque o indivíduo está inserido nessa sociedade, não está? A gente não tem um mal estar da sociedade, então a gente é como se a gente estivesse na equação, lembra de uma equação, a gente tem na equação o nosso caráter, as nossas experiências traumáticas, mas a gente tem a que fase que a sociedade está. Então, eu vou colocar um determinado controle e limites num indivíduo de 50 anos atrás, pum, coloquei. Esse indivíduo, a sociedade também tem aquele nível de limite, não tem? A sociedade não tem aquele nível de controle? E o pai e a mãe estão colocando um nível de controle um pouquinho acima. Qual é a soma? É matemática, gente. Vamos falar em números. A sociedade tem um nível de controle 7. E o pai colocou um nível de controle 8. Qual a distância entre a sociedade e a que ele está colocado? O trauma dele vai ser qual a força desse trauma, desse sintoma, desculpa, do sintoma. A força do sintoma vai ser um, que é a diferença entre o estágio da sociedade e o estágio de controle que o pai e a mãe deu. Tudo bem? Ela está lá. Entenderam a matemática? É muito simples. A sociedade está no estágio 6. Ela coloca um 8. Tem dois de diferença. Então, o sintoma vai ser um, dois. Tudo bem? E aí, claro, que a gente tem que somar nessa fórmula o estágio da pessoa, porque tem pessoas mais evoluídas, pessoas mais primitivas. Tem que somar, então, esse estágio da pessoa, na fórmula, e mais o seu desejo. Então, a força do desejo, mais a evolução, o estágio da sociedade e o controle dos pais. Fez a fórmula? Eu vou dar qual o nível, o tamanho do sintoma que vai estar aqui fora. Tudo bem? Tá? Então, aí você pega. Marcaram essa fórmula? Essa fórmula é um pulo do gato, hein? Pedro, me diz uma coisa. No caso desse teu paciente, que perdeu a voz, seria uma espécie de castração social atual? Sim. Tá. Porque ele vai ficar... Ele vai ficar... Ele vai ficar neurótico, né? A sociedade é o mal-estar da civilização, no mundo do Freud. Só que ao contrário, em vez de a sociedade controlar... Antigamente, a sociedade não controlava ele ficar castrado. Não. Agora, ele quer controlar a sociedade. Eu sou o rei. Eu atingi o máximo da minha profissão, do dinheiro. Ele sabe aquela coisa assim, ó, no restaurante? Olha, vem um bife aqui assim, ó... Que não tá exatamente do acordo que ele quer. É aquela coisa de ele acabar com o garçom, sabe? Você é um lixo. Troca isso daqui. Naqueles restaurantes que você pagou no bife quinhentos reais, ele acaba com o cara, ele humilha o cara. E ele fala que ele tinha prazer de humilhar as pessoas. Ele tinha prazer de humilhar. Quando ele tá na posição aqui, ele faz questão. Ele até torce pro bife vir errado. Entendeu? Quem é esse cara? E aí, quando a sociedade fez assim, cara, foda-se o seu dinheiro. Foda-se o seu poder. A gente não vai aceitar isso. A sociedade não tá aceitando esses caras. Tão aceitando esses caras? Os antigos? Não, mas eu sou dono da empresa, eu posso te mandar embora. O que os jovens de hoje... O que nós, da nossa geração, pra trás, quando um chefe vem e fala assim... A gente tinha medo de perder emprego. Não tinha? A gente tinha medo de perder emprego. Da nossa geração pra trás, todo mundo tinha medo de perder emprego. Então, a gente engoliu. Quanto a gente engolia? Quanto? Aí veio as regras de assédio moral, aí não veio um monte de regras do RH, e aí veio, aí nasceu ali um monte de coisa no RH, mas entendendo que era uma geração que cometia um poder excessivo, um bullying, um assédio, literalmente, nas pessoas, e as pessoas tinham medo de perder emprego. Aí esse cara, que atingiu o máximo do poder, que tinha toda aquela necessidade de poder, chega pra sociedade, o jovem de hoje. Manda embora, então. Eu ainda tinha processo, processo de moral, trouxa. Eu li o quê? Como assim? Você não ficou com medo e respeitou o meu poder? Entendeu? Perdeu a voz. Perdeu a voz. Edu, mas eu vejo esse tipo de relação também dentro das famílias, né? Claro. O exemplo do cara que perdeu a voz e você vai encontrar isso... Eles não estão aceitando. E os pais não estão aceitando esse descontrole do filho. Eles estão ficando loucos. Uhum. E aí o jovem não aceita essa questão da hierarquia dentro de casa. Eles não entendem que na força eles perdem. Claro. Na força eles perdem. Na lógica. Literalmente, não está aí mesmo, né? Então, esse é um processo civilizador. Isso que eu queria mostrar pra vocês. isso é um processo civilizador. Dessa... Do controle, do poder, versus essa liberdade, não, pera que tem limite, né? Nós estamos no meio dessa bagunça. Estamos no meio dessa bagunça. Exatamente. Mas... E deixo, então... Desculpa, pode falar. Desculpa. Não, não. Essas regras sem limite, essas regras excessivas, a gente vai... Lembra do efeito, de novo, o efeito pêndulo. Regra excessiva, a gente vai pra onde? O jovem também vai querer regra nenhuma. Esses pais confusos vão dar regra nenhuma ou regra excessiva. Poucos estão sabendo a mão de peraí, regra bom, o porquê da lógica da regra e o cara aceita e fala... Verdade. Tem lógica, pai, essa regra aí, vamos lá, numa boa. Tá difícil de encontrar a regra lógica e honesta ali, que não por... Isso é uma coisa maravilhosa, né? Quanto que a gente não escutou? A gente escutou isso aqui. Por que tem que fazer isso aqui? Porque eu tô mandando. Para. Para. Parou. Agora os jovens de hoje não aceitam e não tem que aceitar um bagulho desse mesmo. Não tem mesmo que aceitar porque eu tô mandando. Mas o seu cu... Sou uma pessoa, você tá louco? Eu tenho que saber o que eu tô fazendo no negócio. Tá doido? Entendeu? Pronto. Aí, assim, lembra que eu sou o senhorzinho, né? A regra do senhorzinho. Eu sou o senhorzinho. Eu sou o dono da casa. É aquele cara que não conseguia ter poder no trabalho, vai ter poder em casa. E aí vai. Mas todo mundo numa busca de poder. Lembra? O orgulho sempre sendo a chaga da porra da humanidade. Sempre, 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 sempre. Tá? Eu não sou o primeiro nem o último que vai falar isso. O Freud já falava da humildade. Né? Ele... Ele... O Freud falou muito sobre humildade. Muito, 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 muito. Ele só não relacionou a humildade com o narcisismo. Foi só isso. É, ele só não chegou lá. Ele precisava de mais uns anos ainda vivo pra terminar essas relações. Mas ele chegou nessa... Ele chegou nesses conceitos da humildade. O Freud falava muito sobre humildade. Muito. Então, entenderam... É naquele dia em Pedro. Naquele dia... Os ditadores não estão sendo mais aceitos, né? Não, não. Gente, o mundo está melhorando as instituições. Não, está se acertando. Tem muita coisa que já virou, já. Que outra? Esse pêndulo que o Edu já está falando tem o pêndulo, tem o extremo, mas tem a galera que está sabendo tanto em paz quanto em líderes, quanto em líderes de empresas. Tudo isso. Naquelas evoluções, faixas de evoluções que o Edu falou, tem uma faixa que não enxerga a próxima evolução, né? Ela só enxerga o seu lugar ali. E aí eu vejo isso muito nos pais, né? Que eles foram educados a ferro e fogo pelos seus pais e acham que agora vai funcionar pelos seus filhos, né? E é uma luta você fazer entender o pai que o filho dele tem um cérebro muito melhor do que o dele. Ele precisa estudar para isso. Eu falo isso. Eu tenho duas amigas que as crianças não são normais na nossa limitação, né? Elas são evoluídas. E aí teve uma que eu peguei e falei para ela assim, falou assim, olha, se você não cuidar para você atender seu filho, que ela tem dois, aí um menino, ele é cristal, ele não é igual nem a primeira filha dela. Eu peguei e falei, você vai sofrer você e ele vai cagar para vocês, vai embora, você vai ficar aí chorando. Posso dar um resumo que vocês podem ensinar aos pais? E vocês como pais podem mentalizar isso e vai ajudar demais. É a troca do arquétipo. O pai ainda está no arquétipo do herói. Ele quer ser o herói. Aí no herói, ele vai querer existir e disputar e dar tudo que ele é certo. Ele é o sempre. Ele é o herói. Ele tem que estar no arquétipo do sábio. O sábio é o mestre, é o que ajuda o herói a crescer, que orienta o herói aos caminhos. Ele tem que trocar de arquétipo. Para de ser o herói. E o pai quer ser muito herói. E o arquétipo do herói não é, não cria filho. Quem cria filho é o arquétipo do sábio. Lembre disso. Vai conectar no seu inconsciente coletivo, esse arquétipo vai trazer todo esse conceito e você vai trocar. Mentaliza, sabe? Tem imagens de sábios mesmo. Mentaliza esse arquétipo do sábio. Troca na sua cabeça o arquétipo. Você tem que estar orientando o herói. O herói agora é o seu filho. Ele é o herói. Então você orienta a partir dele. O mestre sabe disso. Quando você canaliza esse arquétipo do sábio no seu inconsciente coletivo, você vai trocar. Você já sabe desses conceitos. Não se preocupa. Eu não preciso nem explicar muito porque o conceito já está pronto. Ele está aí já. Eu só quero que você canaliza ele, entendeu? Eu só quero que você mentaliza ele. Eu quero que você troque em você ele porque os conceitos já estão prontos aí. Isso que é legal do arquétipo. Ele já está aí. Ele está lá no inconsciente coletivo já. E o arquétipo do sábio sabe que o herói tem os talentos dele que não é os talentos do mestre. O mestre não quer dar os seus talentos para o outro. Você é herói. O herói tem que ser o centro do negócio, não é? O mestre sabe que é potencializar os seus talentos, é tirar a sua arrogância. Você pode ver que em todos os arquétipos do mestre, do sábio, você pode pegar Star Wars, você pode pegar todos, 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 todos. Qual que é a principal função? Eu quero que vocês revejam esses filmes todos nos conselhos dos mestres. Desde o seu Miyagi, aquele baixinho que sumia lá das cavernas, todos, todos os sábios que passaram na geração. Qual é sempre, sempre o principal papel do sábio? Qual é? O que? É tirar a arrogância do herói. Pode ver que sempre no conselho é olha, confia mais em si mesmo, entendeu? Tenha calma, não sai atropelando. Ele tira a arrogância do herói, porque o herói tem os seus talentos. E o herói quer existir com aqueles talentos todos, com aqueles poderes que ele ganhou. O herói sempre ganha um poder, né? Ele ganha um poder lá de alguma coisa, uma missão. E naquela missão, com aquele poder, o que ele faz? Eu sou o foda, eu sou o cara, eu vou atropelar essa porra toda, beleza? O que o sábio faz? Calma, querido, calma, confia mais em você. Ou o cara totalmente inseguro ele atropela, certo? As duas coisas vêm do orgulho, tá? Ou porque ele se preocupa demais com o olhar do outro, eu não sou bom o suficiente, ou eu já sou bom pra caralho. O sábio tá sempre falando desses dois pontos. Calma, você é bom, calma, reconheça que você é, confia em você. Busca o seu eu aqui. O sábio tá sempre falando isso, tá? E calma, não atropela. Tenha calma, tá? A sua arrogância. Pode ver, pode ir buscar o sábio, pode ir buscar todas as cenas de sábio, ele tá sempre aconselhando uma dessas duas coisas, tá? E você vai ver no arquétipo do sábio que esse é o papel do sábio. Literalmente. Então, por isso que quando como papais e mamães a gente troca esse arquétipo na gente, pera, o herói não sou mais eu. E aceitar que não é mais herói é uma passagem difícil. Opa, pera aí, eu não sou mais o herói? Não. Você não é mais o herói. Não é mais você que vai brilhar agora. Tá? E aí na sua vida você volta como herói, né? Aí você volta como herói. Mas, lá, né? Lá você tem que ser pro teu filho, você tem que ser o sábio. Sacaram isso? É fácil de entender essa coisa do arquétipo? É simples. E é extremamente lógico, né? Extremamente lógico. Quem me disse foi o Gambini. O Gambini me disse isso. O presidente lá do Jung. Ele me deu essa cutucada no Toba. Ele falou, você é praticamente o arquétipo do herói, né? Você é o arquétipo do herói, ele falou. Ele falou, então, isso é fantástico, mas quando, só lembra, quando você for pai ou quando você for professor, você é o sábio, tá? Falei, é isso aí. É isso aí. Quando a gente for ensinar com o nosso paciente, com o nosso aluno, com o nosso mentorado, com o nosso filho, a gente tem que ser o sábio. Não pode ser mais o herói. Aí na vida, aí nos seus projetos, beleza, pode voltar com o herói. Pensa, sempre pensa. Você consegue brincar com o arquétipo, você consegue potencializar os dois. Só que quando você coloca o arquétipo no lugar errado, no papel errado, são papéis mesmo, não é? São papéis. Pera, ele tá no papel, tá numa cena onde eu tô no papel errado. Pera, e dois heróis? O herói aconselhando o herói? O que acontece quando eu coloco dois heróis um pra aconselhar o outro? O que acontece? Isso vocês veem nos filmes, quando colocam dois heróis que tentam trabalhar junto. Não é pau, não é disputa. Não é isso que acontece quando dois heróis são obrigados a trabalhar juntos? Como que acontece isso nos filmes? Vocês veem isso acontecer? Não é disputa? Eles ficam disputando e disputando, disputando, não é isso? Porque não dá pra ocupar o mesmo lugar do herói. O herói tem um lugar só. Tudo bem? Então, na sua vida, você potencializa o herói, como filho, alunos, e lá lá lá, todos os tipos de mentorados, você potencializa o seu sábio. Pronto. Mas é tão poderoso o que eu tô dizendo. E pra tirar o arquétipo do herói, da cabeça do filho. Porque, às vezes, o filho te coloca naquele papel de herói, a promessa que você tem que, às vezes, ele tem um conflito grande nesse sentido. Eu vou te falar de uma questão, assim, por exemplo, eu cheguei pro Ju, eu falei, Ju, minha treta é com Ju, Ah, de eterno, Jesus, de misericórdia. 21 anos já, Du, você não tem noção. Então, assim, aí eu cheguei, eu falei assim, filho, você coloca a mamãe como se a mamãe estivesse em um lugar assim, mamãe, porque ele chama até hoje mamãe daquele jeito dele, né? Briga de engano de mamãe, mas tá bom, já chamou de mamãe no meio da preta, vai lá. Eu falo assim, Ju, assim, você coloca a mamãe num lugar que, assim, eu não torço a um ser humano que eu acerto, que eu erro, e que pronto, e que faz parte do processo. E você disputa comigo de igual pra igual, só que a questão não é assim, você vai me ultrapassar um dia, e eu não vejo a hora que isso aconteça, sinal que eu cumpri a minha missão corretamente, que eu criei um bom filho, uma pessoa responsável, uma pessoa com as suas atitudes. Só que você não, só que às vezes que acontece, às vezes ele vem com arrogância, que ele atropela tudo, né? Ele passa por cima de tudo, isso aqui ele não pensa. Eu falo assim, só que a sua sede é tão grande que às vezes você não analisa as suas atitudes. E aí quando você vai fazer, você já fez besteira, você tinha capacidade pra muito mais, você tem capacidade pra muito mais, só que você na ânsia de fazer e de superar e de estar acima, você se atropela, você tem capacidade pra estar e pra chegar, só que você tem que ir com calma. E aí como que você faz? Socorre, socorre. Dois pontos, e aí você vai pensar, tá? Ok. Eu quero que você absorva o primeiro, depois vai pensar. São dois pontos aqui. Outro vai reagir como a gente trata ele, tá? Aquela coisa mesmo da janela de Orrália. Eu trato alguém como criança e a pessoa começa a se comportar como criança. Tá? Eu trato o outro como vítima e ele começa a se comportar como vítima. Então como eu trato o outro, ele começa a se comportar. Então assim, ele tem, ele tá tratando isso, essa disputa do herói. Você tem que rever se você saiu do arquétipo do herói, isso é um ponto. Se você saiu do arquétipo do herói, porque se você entrar no sábio, a lógica é que automaticamente esse herói para de disputar. Se há disputa, é porque tem dois heróis. Então quem tem que sair do herói primeiro é você. Quando você sair do arquétipo do herói, e você só vai sair do arquétipo do herói, que daí eu completo a fórmula, que é a segunda coisa que eu ia falar. Você só vai sair do arquétipo do herói com o seu filho e entrar no sábio quando você desistir de ser o herói para a sua mãe, porque a sua mãe também não saiu do arquétipo do herói dela e você está disputando com ela ainda. Vocês ficam brigando aqui. Mãe e filha. Mãe e filha. E aí ele vê essa disputa e aí ele, para ganhar essa disputa, ele vai copiar as características da avó. As maneiras com que a avó, como a avó funciona. É sempre assim. Isso cabe para todos os casos de vocês e para os casos da vida de vocês. Tudo bem? Lembra bem isso. Então, quem que eu vou imitar? Quem vence a disputa com quem eu estou disputando. Certo? Se eu estou disputando com X, quem é que normalmente vence X? Y. Eu vou imitar Y. Certo? E normalmente esses caras são papais e mamães, ou seja, meus avós. Não é isso? Entendi. Ele vai imitar a autoridade sobre mim, a autoridade sobre mim e a minha mãe. Se ele quer ser superior a mim, ele vai imitar automaticamente a minha mãe. Entendi. Ele está imitando a sua mãe. Entendeu? Ele está imitando a posição da sua mãe. Por quê? Você tem que resolver essa parada com a sua mãe desistindo de ser herói para ela. Porque a sua mãe ainda não entrou no sábio, ela ainda está no herói também. Quando você desistir da sua mãe e parar essa disputa mesmo e cortar mentalmente totalmente isso e entrar no sábio com ele, esse ciclo não tem mais acompanhamento de fóbico, não tem sustentação. A grande mudança está em você. Entendi. A responsabilidade pela grande mudança está em mim. Está em você. Tanto nas duas gerações, para as duas gerações. Você vai cortar isso, você vira no sábio, a sua mãe vai sair dessa disputa, ela vai ficar toda descontrolada. Isso aí não tem mais sustentação, isso daí. E ele vai parar de imitar. Quando ele não vê mais uma disputa entre as duas, ele vai parar de imitar ela. Porque ele não vai ver mais. Tipo, ó, se eu imitar ela, eu venço aqui. Não, mas aqui não venço mais, ele para de imitar aqui. Porque eu inconceito. Na verdade, é a postura com ela que tem que mudar, na verdade, tem que entrar na postura de sábio, até em relação com ela, para que automaticamente o negócio mude. já que ela não entrou na postura de sábio comigo, ok, desiste, já dá PT nesse caso. Então, eu que mude a postura de sábio para a relação a ela e pronto. Tem muito filho revoltado querendo ser herói e seria um belo herói, mas esperando que o pai seja sábio, a mãe seja sábio, e o pai e a mãe não entram, fica no herói. Essa é a merda do édipo também. Essa é outra merda. Então, nesse caso, cabe ao filho, então, assumir o papel de sábio, pronto, cada um com as suas capacidades, cada um dá o que tem. Se o filho tiver capacidade de crescimento, evolução para isso, ele assuma o papel de sábio e continua com a vida dele e paciência. Literalmente, desistir mesmo do herói, de ser o herói, entrar no sábio para os filhos. E quando o herói, desistir de ter um sábio. Aí a gente sai do complexo de édipo. Meu pai é foda-se, não quero mais meu pai como sábio, minha mãe como sábio. Não preciso, não quero mais. Cansei, cansei de esperar. Cansei, cansei de esperar esse sábio. Esse que sabe só quer ser herói? Poxa, se você sabe só quer ser herói, então foda-se, eu não quero mais. Entendeu? Entendi. O arquétipo do herói, se o arquétipo não está no seu encontro coletivo, a gente não segue a porra do arquétipo sem pensar. A gente está seguindo naquele arquétipo. Se a gente segue naquele arquétipo, naquele arquétipo tem o sábio. E aí a gente vai cobrar esse sábio do pai da mãe. É isso que o Jung e o porra do Freud não tiveram tempo de conversar esses dois putos porque eram os dois arrogantes ficavam desmaiando na frente do outro com as suas arrogâncias. Em vez de trocar ideia e falar, não, peraí, deixa eu entender. Olha aqui, pronto. Dava para entender o complexo de édipo e entender essa coisa do sábio e do herói. Há uma necessidade de sábio no herói. No filho, há uma necessidade desse sábio. Aí quando esse sábio não quer ser sábio, quer ser herói, vem a disputa. Aí a gente vai entender aquele complexo de édipo. Percebe que a maioria das famílias, a maioria dos pais não quiseram entrar no sábio, fica no herói, por isso que tem o complexo de édipo. Gente, quem que não quer um somiag na vida? Como eu quero um somiag na vida? Todo mundo quer ser um somiag. Todo mundo quer despoio. O Dumbledore, o Gantos. Eu quero um somiag na minha vida. E você acabou de falar que eu não vou ter, Eduardo. Obrigada. Exatamente. Não vai ter. Entendeu? O quanto a gente não quer essa figura na nossa vida? A gente não quer? Para pra pensar. O quanto a gente quer essa figura do sábio na nossa vida? Nem que seja um amigo, alguém que sirva esse papel, que oriente, que dê um apoio, um braço, uma cabeça mais madura, alguma coisa, sei lá. E a gente não quer só acolhimento e afago, não. Porque o sábio não faz isso. Não, não consegue, não sabe, não faz o que? Não faz o que? O sábio só dá aquela orientação, tipo, olha, percebe que o erro aqui é com você, é por aqui, é por ali, tá? O sábio vai lá e dá a direção, faz o cara se enxergar, ele não fica, não é colinho e tetinha, não é isso. Não é? Não é tetinha aí, colinho, não é isso. Entendeu? E o quanto a gente... É porque as pessoas buscam tantos mentores hoje pra tanta coisa. Por isso que, é bom, o cara subiu num púlpito e todo mundo já tá louco atrás do cara, entendeu? Esse é o perigo, esse é um perigo, a necessidade de sábio que a sociedade tem. E a gente busca muitos sábios e a gente quer colocar muita gente no pedestal, no tótem, a gente coloca já esses caras como tótem e cobra tudo desses caras. Esses caras tão lá, o cara é o pastor, o cara é o padre, tá no seu processo também. E pronto. Entendeu? Bora jogar pro plano maior e de orientação. Só isso. Bora jogar pro plano maior e de orientação, que a sabedoria venha de lá, porque aqui eu já desisti então, entende? Essa necessidade social que as pessoas, que a sociedade tem do sábio, acontece esses movimentos mesmo. Mas eu quero que vocês batam com o completo de ético. Percebe o que eu quero dizer? a família que o pai tocou seu sábio e saiu do herói tem outra família ali. Tem outra construção ali. O édipo sai diferente. Não é aquele cálculo do édipo que eu ensino. Não é aquele. Aquele lá é quando, literalmente, a gente tem dois cálculos de édipo, não é? A gente tem o édipo ainda, vamos dividir aqui, o édipo. Então, todo aquele cálculo de édipo que eu ensino, mas aquele precisa de dois fatores. Primeiro, o fator, o homem como centro da sociedade, ainda no machismo estrutural, tá? Aquilo ainda está dentro de uma lógica do machismo estrutural. E segundo, o pai e a mãe que não se colocaram ainda no arquétipo do sábio, ainda estão no arquétipo do herói. Pronto. Esses dois fatores é aquele cálculo de édipo lá. Certo? Agora, então, imagina que eu troque e a gente estamos no meio dessa mudança. Agora, a mulher como um centro, né? Agora, a gente está trocando e não está trocando? Lembra do novo amor? Do Lacan? Então, agora a mulher vai ser o centro, o homem sai do seu centro. Então, quer dizer que se o homem sai de centro, quando chega no complexo de castração, para dar o complexo de édipo, que é tudo com o homem, não é? Porque o homem tem o poder aqui. O homem tem o poder em casa, logo, eu que faço a discipiotização do filho, não é? E aí eu apareço na fase anal, a coisa toda, o homem não é mais esse centro. Acabou isso aí. Acabou. Acabou esse processo. Vai mudar o complexo de castração, vai mudar o édipo, o da disputa, não tem disputa, beleza? Acabou a disputa. E aí, imagina então que o homem não é o centro e agora os pais e as mães têm consciência de entrar no arquétipo do sábio. Cadê o complexo de édipo? Fala pra mim se ele existe na próxima sociedade, quando essas duas coisas forem resolvidas. Tem complexo de édipo? Tem cálculo de édipo? Acabou. Boa sorte para os próximos terapeutas, que o povo vai arranjar alguma coisa para se lascar, vai, mas não será mais o complexo de édipo. Mas não será essa mesma coisa que a gente está tratando, percebem? Nós somos os terapeutas do meio do caminho. A gente está numa sociedade meio do caminho, entre esses dois mundos, o novo mundo e o velho mundo, certo? Onde aqui eu tinha que ter uma profissão, e aqui eu posso ter todas, eu posso ter quantas profissões? Eu vou ter cinco, seis profissões na minha vida, e aqui eu tinha que ter uma o resto da vida, aqui eu tinha que ter uma casa por 50 anos, isso era uma honra aqui, é tudo compartilhado, é Uber, casa alugada, é tudo compartilhado, o valor não está mais na matéria, está na experiência, aqui é outra sociedade, outra sociedade. Então, esse é o novo mundo. Nesse novo mundo, há uma nova psicanálise, não é a velha. Bem-vindas, virtudes. Bem-vindas, virtudes. Eu estou levantando essa bandeira de que não é só porque a virtude é legalzinha, não, é porque não vai caber mais na sociedade, literalmente, ela não. Um novo mundo, uma nova teoria, tem como. Ah, mas a gente vai ter ainda pessoas, ainda, que vêm dessa geração e ainda vão ser educadas nessa geração, isso ainda vai demorar? Sim, isso ainda vai demorar, ainda vamos precisar de psicanalista por muito tempo ainda, tá? mas fazendo uma leitura de estrutura para onde a gente vai e as grandes mudanças desse novo mundo, a gente já vive num mundo onde a castração sexual não é a mesma, a escolha profissional não tem o mesmo caminho, ela tem uma liberdade muito maior, a gente pode mais do que a gente consegue, a gente consegue ter muito mais acesso à informação que a gente não tinha, a gente, hoje a gente sabe de tudo, a gente não clique, a gente sabe de uma cacetada de coisa, certo? Mas sabe de muita coisa, sabe? Então o acesso à informação é gigantesca, a experiência, isso é um centro muito grande, a troca da experiência e da matéria, ou seja, eu ter um carro, uma casa, um escritório, essas coisas viraram tudo experiência, hoje eu estou no Kuor, eu não tenho escritório mais, eu faço reunião no Kuor, que eu fui de Uber, inclusive, certo? Então, assim, cadê? Eu moro de aluguel, eu pego um Uber e vou no Kuor. Tudo isso, nada é meu. Nada é meu. Entendeu? E os casamentos, as famílias estão passando por a mesma coisa, entendeu? A posse da esposa, a posse dos filhos, a posse acabou, a palavra posse, ela se desfez, entendeu? Ela está se desfazendo, ela está no meio da confusão. Eu falo que a palavra confusão é o sempre, porque a gente não entendeu ainda o tamanho ainda dessa troca, entendeu? Então, a gente está, nessa geração, está no meio do caminho disso, então, a gente ainda tem carro, casa, a gente tem essas coisas, a gente vê as gerações lá embaixo não querendo mais nada disso, não quero mais casar, não quero mais ter filho, não quero ter casa, não quero ter carro, pego Uber, eu alugo o carro, não tem mais esses conceitos. E aí, a gente vê, putz, mas vamos na matemática, muito mais econômico andar de Uber do que ter um carro para dar o seguro, não tem lógica, mas a gente não, eu quero ter o carro, o carro é minha posse, porque a gente aprendeu, então a gente está no meio desse caminho, estamos no meio dessa confusão da palavra posse, entre a posse e a experiência, ter a experiência vale mais do que a posse. A gente, de verdade, como a gente vem de uma geração da posse, a gente tem capacidade de verdade de dizer que eles estão errados? Não, porque o nosso super, a gente ainda tem super ego, a gente ainda tem valores que foi criado aqui, como é que a gente pode dizer que eles, é melhor ou pior isso aqui? A gente não vai conseguir, a gente vai encontrar uma justificativa, uma racionalização e dizer, não, mas é importante ter uma casa por causa disso, disso, aquilo, é importante isso aí, a gente vai encontrar, entendeu? Então, o que eu faço na minha vida, eu particular? Eu tenho a porra da minha casa, eu tenho a porra do meu carro, eu tenho a posse e entendendo que lá ainda é melhor, que lá é mais evoluído. Lá, tipo, filhão, eu não preciso te ensinar isso, tipo, entenda a sua experiência, da sua sociedade, né? Eu não preciso ficar impondo o meu valor nele. Então, pelo menos eu, de novo, arquétipo do sábio, pera, o sábio tem que olhar pra sua geração, pros seus talentos e estimular e orientar a tua fase de vida no seu, não no meu. Não é o meu valor, é o valor que você precisa a partir do seu talento, de quem você é, na sociedade que você vai, o seu destino. É ajudar o seu destino, não impor o meu destino. Essa é a diferença entre o sábio e o herói, Tá? O herói quer seguir o seu caminho, né? A sua jornada. já o sábio. Mas na outra sociedade, a nossa nem dá certo, nem funciona, né? É uma outra sociedade, é uma outra realidade, não tem nem como. É. Então, analisar esse centro do homem, né? Que não é mais, analisar todas essas mudanças do velho mundo e do novo mundo, o complexo de é, tipo, e essa troca de arquétipos, é fundamental para a vida. Para a vida e para nossas análises, percebe? Que a gente, às vezes, está se batendo aí com alguns pacientes porque a gente não está analisando o conflito entre o velho mundo e o novo mundo. Está tendo um conflito interno nas pessoas do velho mundo e do novo mundo. E o que o novo mundo funciona dessa forma, aqui é mais espiritualizado, aqui a gente tem conexão com a natureza, aqui a meditação, e aqui? Aqui é o dinheiro, aqui é o poder, aqui nós temos valores diferentes do velho mundo e do novo mundo, mas nós estamos tendo conflito interno entre o que é certo, o mundo novo, aqui me puxa para vir para cá, mas eu quero trazer os valores daqui, vai dar certo? Não, eu entre em conflito, eu entre em conflito, tudo bem? Então, é uma coisa que vocês têm que sempre levar para análise, essa nova análise, é uma nova análise, o conflito entre o velho mundo e o novo mundo, que as pessoas estão vivendo, tá? Vocês têm que incorporar isso na análise, sempre. Certo, gente? Tudo bem aí? Obrigada. Chorarei minha orfandade de sábio, tá? Chorarei minha orfandade de sábio, mas vou mudar minha postura, obrigada. Tudo bem? Não, isso aí vale para todo mundo, Eu acho que mesmo quando a gente estiver nessa posição de sábio, ainda pode haver resistência, né? Claro, o herói. Do adolescente, né? Mesmo que você, ah, não quero brilhar aqui, vou orientar baseado na na realidade dele. O herói não é sábio. O que você faz com essa resistência? Você deixa quebrar um pouquinho a cara e aparece de novo? Eu sinto que essa nova geração, ela é uma geração que quer experimentar, ela vai querer sentir por ela mesma. Ela não vai pelo erro do outro, tipo... Mas ela escuta, viu? Essa geração, olha que interessante, ela parece que ela não escuta, mas parece que ela tem um dispositivo na cabeça dela de que se for imposto, ela não escuta. Se for imposto, ela não escuta. Pode ser a coisa mais genial do mundo, ela fala, foda-se, não vou escutar. Literalmente, ela tem um dispositivo na cabeça dela dizendo isso. Aí, por quê? Porque essa nossa geração, ela está preparada para cortar o controle, que foi o mal da nossa geração. A gente tem um câncer que chama controle. controle. A gente parou na fase anal. Nós estamos... Essa geração é a geração da fase anal. Então, na próxima fase, é esse descobrimento da fálica genital, não é? Descobrir as partes, sentir, impulsionar na vida. Essa geração está na fálica genital. Ela está indo, ela está evoluindo, a sociedade como um todo está desenvolvendo, não está? Então, não adianta a gente impor ou controlar. Impor e controlar autoridade. Isso daqui, eles vão bloquear no cérebro. Eles têm um bloqueio, eles não vão escutar. Aí, se você der lógica, numa boa, aonde a escolha é dele, nas palavras, a conversa tem que entender que a escolha é dele. E aí, mostrar alguma experiência, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, conheci um amigo ou livro tal que diz que vai para cá, que vai para lá. e aí, nunca como autoridade, é sempre a escolha dele, uma posição sempre aqui. Eles escutam, eles analisam, eles discutem. É verdade, isso é uma graça, eles têm vontade de aprender. Sim. Eu atendi um menininho que está com depressão de 11 anos, né? Vai fazer 12. E ele veio, topou, vim na terapia, eu cuido do pai dele, e tal, daí ele falou assim, o que mais, perguntei, o que mais te incomoda? Do nada, meu irmão vira para mim e fala que a minha cara dá nojo, estou enjoado com a sua cara, do nada, o irmão menor, que é um pentelho, que tem as suas questões também. Então, você vai começar a ter mais, né, movimento, você está sem movimento, você está sem energia, e pela medicina chinesa entendi que ele não tem, né, o vaso dele está deficiente, falei de uns alimentos que ele tem que comer, expliquei, a parte do corpinho dele, a mãe me ligou à noite e falou, meu, ele me explicou que você, ele deu a aula do que ele aprendeu, tinha um amiguinho dele aqui, na frente do amiguinho, ele virou para o irmão, falou, não tolero mais que você me fala que a minha cara é isso, que a minha cara é linda, você pode falar o que você quiser que eu não vou mais ligar. Ela falou, Fernanda, eu falei, ele só precisava ouvir, é que o pai chama de gordo, para de comer, não é para comer tanto doce, a necessidade doce é o vaso deficiente, eu expliquei, eu entendo porque você tem necessidade de doce. Ele falou, nossa, eu não quero mais ter essa necessidade, então vamos cuidar. Aí eu falei, você pensa aí, se você gostou, aí depois você me fala, porque também não vai ser forçado, você só vai vir aqui se você quiser. Meu, adorei, tia, obrigada. Ai, não é demais. É isso aí, não forçou. Eles têm muita vontade de aprender. Eles falam, pô, tem lógica isso aí, eles abraçam, eles abraçam. Claro que você vai encontrar como toda a sociedade, como qualquer indivíduo, você pode encontrar um orgulho maior ou menor, aí você vai encontrar talvez um bipolar, um narcisista, você pode encontrar essas coisas todas, mas a gente está sempre analisando aqui no geral, quando a gente analisa a sociedade, a gente pega o geral, não pega um indivíduo, que você pode encontrar de tudo no individual. Mas, no geral, é isso, no geral é isso. Eles têm a escuta sim, só que a escuta é outro canal, não é o canal do controle, do conselho, não é isso. O conselho é meio impositor, percebe? Olha, vou te dar um conselho, vá por aqui. Não é, ele é meio autoritário, ele quer entender a lógica, entendeu? Pode ver que o sábio nunca dá conselho, né? Ele sempre questiona alguma coisa no herói e o herói vai se questionar o seu caminho, a posição dentro do caminho, o seu papel dentro do caminho, as suas características dentro do caminho. Então, o sábio, ele sempre dá uma lógica e faz o outro se questionar dentro daquilo. Pronto. E esse é o arquétipo, o sábio é muito poderoso. Essa lógica que eu estou dando aqui, ela é espetacular, mais do que vocês imaginam, a troca do herói para o sábio. Aqui dentro tem um milhão de coisas dentro dessa lógica aqui. Tem um milhão de coisas. Mas troca, troca. E o guisão... Essa nova geração já está nascendo sábia, né, Edu? Não é sábia, é... Ela não nasce sábia. Isso eu acho que eu posso afirmar que ela não nasce sábia. Porque o sábio... Deixa eu te falar o porquê. Meu filho fez três anos em março, né? E ele olha assim, depois que eu chamo a atenção dele de alguma coisa, ele olha assim pra mim, mãe, tu é feliz? Eu sei que eu sou feliz, por quê? Por que que tu briga, então? É, é, não, eles têm percepção. Eu estou aprendendo com ele. Não, é, as percepções dos caras é outro... É outro... É outro... Imagina, pelo amor de Deus. a percepção dos caras, a gente ia ter... Tem coisa que o Theo tá literalmente discutindo pau a pau que eu discutia com 16, 18 anos. Pelo amor de Deus. Você fala, meu, é muito? É muito. Mas não é. Não é. Esse é os caras... Vem cá, vamos conversar. Me conta a tua história. Aí conta a história quando tá meu dia. Opa! Então pergunta, é isso aí mesmo. É isso aí. E aí ele quer entender de cada sinal, assim, ó. Ele entende. É isso aí mesmo. Só que assim, não dá mais. Essa geração, por exemplo, um papel do sábio também, a gente tratava a criança como retardada. Literalmente, como retardada que não entendia nada. E a criança já entendia tudo. A gente já entendia tudo como criança. E a gente não... A gente era tratado como retardado. Criança não entende. E aí brigava na frente, falava merda na frente, falava um monte, fazia situações todas na frente da criança. Entendeu? Ela via um monte de situação e não era explicada. Hoje, qualquer cara, cara que eu faço diferente pra mãe dele, ele já colhe em mim. Aí tá tudo bem. Porque eu percebi, assim, uma vibe, ele fala. Percebi uma vibe diferente. E aí, o que que tá rolando? Ele pergunta isso. E se eu não explicar... Não, filho, é porque... Eu tenho que explicar direitinho, na real mesmo. Não, o pai, aí ele me obriga, filha da puta, me obriga a abaixar a bola ou alguma coisa. Não, é que o pai foi meio bravo mesmo nisso aqui. O pai ainda foi meio arrogante aqui. Aí não deu o braço pra torcer pra mãe nisso, naquilo. Aí a gente acabou ficando bravo. Eu tenho que dar a explicação de onde veio a coisa. Senão ele não aquieta. Ele fica... Pai, mas aí não tá certo, né? Isso não tá certo. É, filho, tá certo mesmo. Sei lá, sei lá. Coisas do tipo que a gente não tinha percepção. Olha o nível de percepção. Ele... Estamos no carro. Se eu falo alguma coisa, sei lá, vamos... Vamos... No shopping ou no... Sei lá, num restaurante. Ah, vamos em qualquer lugar, a mãe dele fala. Pode ir onde você quiser. Ele fala, mãe, mas se você não falar, se você não escolher, depois você não pode reclamar, tá? Tá? Esse nível de percepção de, olha, peraí, você tem uma escolha, você não decidiu, e lá, lá, lá. Todo esse complexo que envolve essa percepção, a gente não tinha como criança. E é normal. Esses caras, não é meu filho, é todo mundo, essa geração toda tem essa percepção. Eles vieram com essa percepção, assim. De um a mais. É muito louco. Muito louco. Mas é isso. Esse cara, se não for explicado, lembra... Agora, o inconsciente ainda é igual, tá? Tudo que não foi explicado é fantasiado com o negativo. Lembra das lacunas? A gente completa as lacunas com o negativo. Lembra disso? Então, agora você pega uma gera de novo. A diferença do novo mundo para o velho mundo. O novo mundo tem mais informação? Tem menos lacunas a ser preenchidas, certo? Tem menos coisas negativas a entender. o velho mundo, as lacunas eram maiores e a gente preenchia com mais coisas pessimistas, não é? Nas nossas lacunas. A gente é, a gente fica mais ansioso. Ou seja, a gente é já uma geração mais ansiosa. Pelas lacunas não serem completadas e a gente ficava completando com bosta. Só nessa análise a gente percebe por que a gente é mais ansioso. Percebe? Não era explicado nada para nós. ninguém explicava porra nenhuma. Por que completar com o negativo? Necessariamente, Tô? Sempre a gente vai pelo negativo pelo tronco cerebral. O tronco cerebral, ele tem, o primeiro mecanismo dele mais importante é manter a sobrevivência. Então, se ele quer manter a sobrevivência, ele tem que prever todos os perigos. E nessa previsão de perigos, ele fica pessimista. Então, assim, o que é o pior, a principal frase do tronco cerebral é, o que pior que pode acontecer, qual a pior coisa que pode acontecer para eu poder me defender? Só que nesse pior que pode acontecer, ele cobriu a lacuna com isso. Entendi. Existe possibilidade de mudança disso, daqui a umas gerações, você acredita, com a evolução espiritual, com a evolução progresso? Essa geração... Essa transformação... Essa nova geração, ela vai ter bem menos isso. Primeiro que ela já tem mais informação, ela tem... A lacuna dela já é diminuída. Tem menos lacuna, mas ainda preenche com o negativo. Queria saber se a gente faz essa inversão, de não preencher mais com o negativo. Só a única forma, quando a sociedade chegar num estágio de aceitação da morte, ela ter a virtude da eternidade mais plena dela, ou seja, eu não tenho preocupação com a morte. A morte não é ruim. Quando ela chegar nessa defesa da morte, ela não tem um problema. vai diminuir a necessidade de instinto, de sobrevivência. Quando ela colocar o próximo acima da sobrevivência. Quando tiver uma sociedade que o próximo é mais importante que si mesmo, do que a própria sobrevivência, aí eu não completo mais com isso. Ou seja, ainda vai demorar um pouquinho. Ainda vai demorar um pouquinho. Mas ainda essa geração ainda já tem um benefício mais que a nossa. A lacuna é menor. Ela vai completar com o negativo porque ela ainda está no seu primitivismo ainda de sobrevivência? Sim. Mas a lacuna ainda já é menor. Informação, conhecimento e a verdade. Lembra dessas três palavras? Lembra bem dessas três palavras? Isso salva. Isso é cura. A cura está na informação, no conhecimento e na verdade. E a sua a tua terapia com o teu cliente, você tutiviar. Se você estiver inseguro, se você não dá informação, conhecimento e a verdade sobre ele, você está alienando ele. Você está fazendo o papel da sociedade e não o papel de terapeuta. A libertação, libertação e cura vem da informação, do conhecimento e da verdade. aí está a cura. A cura não está qualquer coisa na sessão que eu não der esses três, por isso que na nossa técnica a gente coloca o ensinamento no meio, tá? Para dar conhecimento, tudo bem? Então, informação, tipo, eu sei o que acontece no mundo, eu sei o que aconteceu com os meus pais, a gente tem muitas lacunas de a gente não sabe da nossa história. Eu não sei de onde meu pai veio, eu não sei o que aconteceu, porque ele foi embora, eu não sei nem porque ele voltou, eu não sei, essa informação, essa falta de informação faz muitas lacunas, essas lacunas são preenchidas com negativo. Então, informar é preencher essas lacunas, conhecer é conhecer como funcionam as coisas, é conhecimento como o mundo funciona e como eu funciono. E a verdade, a verdade é aquela coisa que a gente esconde no nosso inconsciente, que a gente recalca, que a gente coloca na repressão, que a gente conhecer a nossa verdade, isso cura. Então, a cura e a liberdade está na informação, no conhecimento e na verdade. e a liberdade.